O canal a busca meditações diárias nunca mais haverá morte e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram Apocalipse 21 verso 4 Ao entrarmos no reino de Deus para lhe passar toda a eternidade as provações dificuldades e perplexidades que aqui tivemos se reduzirão em insignificância no lar dos remidos não haverá lágrimas nem cortejo fúnebre nenhuma exteriorização de luto e morador nenhum dirá enfermo estou porque o povo que habitar nela será absoluto Ouvido da sua iniquidade Isaías 33 verso 24 Uma rica maré de felicidade fluirá e aprofundar-se-á ao avançar a eternidade Consideremos portanto com todo empenho o bendito por vir Atravesse a nossa fé toda nuvem de escuridão e contemplemos aquele que morreu pelos pecados de todo o mundo Ele abriu os portais do paraíso para todos quantos o recebem e nele creem A esses ele dá o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus Que as aflições que nos angustiam de maneira tão cruel aqui se transformem em lições instrutivas Nos ensinando a prosseguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus Sejamos animados pelo pensamento de que o Senhor logo virá Alegremos-nos o coração nessa esperança Estamos em caminho para a casa Aquele que nos amou de tal maneira que morreu por nós construiu para nós uma cidade A nova Jerusalém é o nosso lugar de repouso Não haverá tristeza na cidade de Deus Nenhum véu de infortúnio Nenhuma lamentação de esperanças frustradas E afeições sepultadas serão jamais ouvidas ali Logo as vestes de opressão serão trocadas pela veste nupcial Logo testemunharemos a coroação de nosso rei Aqueles cuja vida esteve escondida com Cristo Os que na terra combateram o bom combate da fé Resplandecerão com a glória do Redentor no reino de Deus Não demorará muito Até vermos aquele em quem se centralizam as nossas esperanças de vida eterna Em sua presença Todas as provações e sofrimentos desta vida serão como nada Olhai para cima Olhai para cima E deixai que a vossa fé aumente continuamente Permitir que essa fé vos guie pelo caminho estreito Que através dos portais da cidade de Deus Conduz ao grande além Ao amplo, ilimitado futuro de glória Destinado a todos os remidos Música 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 Amém.